Bom, rapaziada, hoje é o dia que eu vou atrás de todas as insígnias que tá faltando pra mim. E a primeira insígnia que eu vou atrás tá logo ali na frente. Bom, eu acho que aquilo dali era pra ser uma bigorna, não sei. Não sei, mas vamos lá porque o líder de ginásio tá me esperando. Bom, Mafu, finalmente cheguei aqui pra te desafiar, cara. Cara, tu foi, eu acho que tu foi o penúltimo, véi. Cara, é porque eu tava meio atrasado. O máximo de... eu percebi, né, meu Deus do céu. Tá, deixa eu adivinhar, no seu time tem um Groundon? Ah, você olhou meu time, cara, você olhou meu time. Não, não olhei, não olhei, não olhei seu time. Todo mundo pra me enfrentar colocou um Groundon no time. Tá, fala aí, véi, o que que você acha? Sei lá, Groundon, Regilek... Não, não, eu não peguei Pokémon de ninguém. Não, não, não. Ah, tô indo com os meus. Ah, seus? É, eu vou... Groundon, Mewtwo? É, é, é. E 40 Mach-Up. Não, 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 não. Que ratatá? Não, eu tô indo sem ratatá e sem Mach-Up. Tô falando pra você. Ah, então vamos nessa, então. Eu falei que eu vou tentar ganhar as insignias tudo, tipo... Usando o seu ginásio? Não, não vai ser ginásio, não. Por merecimento, tá ligado? Aham. Empolham aqui, mano. É, o cara já tá olhando meu time. Não, você jogou aqui na batalha com o Tribune. Joguei nada, mano. Joguei nada. Aqui tem regra? Mano, a regra é não vai usar itens. Como assim, itens? Não pode usar itens. No Pokémon? Tô zoando com o teu cara, mano. Ah tá, você vai falar. E a Bebe, a evolução aqui. Não, mano, tô zoando com o teu cara. Primeiro slot, conta o primeiro slot. Só isso. Vambora. Primeiro slot? Aí você já acabou com a minha estratégia. Vai lá, vai. Nossa! Um Primal Groundon? Não é Primal, não. Respeito. Meta. Nossa, um Meta Groundon. Nossa, mas todo mundo... Ah, bom, pelo menos eu preparei. Todo mundo que eu vou batalhar. Os caras me jogam um Groundon, mano. Tô cansado de ver esse Pokémon, cara. Mas é porque ele tá no meu time, cara. Bom, eu não sei o que você fez. O quê? O quê? Eu falo você. O que foi que tu fez? Eu usei o Soror Arminio, não é de água? Porém, te responder. O que eu me lembrava é o Empolion é de água, pô. Ele é a evolução do Pim Plum. Eu sei, né? Mas você vai usar o ataque de grama no Pokémon de água? É fraqueza? Nossa. Eu tô doido. Tá, eu não ataquei por algum motivo. Tu tá maluco, sim. Esse cara aí já tá fadado a morrer, né? Pronto. Eu não sei porque ele não deu o segundo ataque, mas enfim. Porque você passou mais rápido, né? Tá escrito. Inês tá escolhendo o ataque. Ah, não! Até no meu ginásio não, véi. Tá, vai. Vamos lá. Vai, vai. Vem. Eu vou manter o Empolion. Vai, vamos. Tá, tá. Valeu. Ah, cara. Nossa, mano. Eu vou te... Nossa, não tem como bater lá contra você com o Pokémon que tem passiva. Ah, mas a culpa não é minha. É, ele é do meu ginásio. Mas ele é do seu ginásio. Ah, é verdade, né? Ele é do lutador. Eu sou lutador. Legal. Nossa, véi. Você fica usando esse protection aí, mano. Fazer o quê? Tomar um tapa e morrer? É isso que você queria? Não. É, mas foi o que aconteceu, né? Não foi o que eu queria. Tá. Esse aí eu sei o que você vai fazer. Sabe? Mais ou menos. Tá, eu achei que você ia se defender. Ah, claro que não. Eu posso dar Poison? Eu achei que você ia se defender. Por isso que eu não soltei o ataque. Pra não gastar. Aí, ó. Gastou agora. É. É. Legal. É. É, aí, ó. E não pega, porque meu agilécio é fantasma. Putz. Esse daí eu não sabia. Você acredita? É, como que você vai acertar um ataque tipo... Nossa, eu gosto da merda, então. Eu não sabia. Então, então você... Toma. O quê? Beleza. Começou a graça, né? Então tá bom, então. Quer brincar, mas vai brincar. Ah, mano. Esse daí, cara. É, quer brincar, nós vai de brincadeira, né? Quer vir de brincadeira aí com o tipo lutador, nós vai... Com o tipo lutador de fogo, nós vai brincar, então. Cara. E aí? Quem vem agora? Tô com medo. Ah, tô com medo também da minha batalha bugar. Ainda bem que eu não sei... Não, 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 não. Não bugou? Não bugou? Não, eu tô escolhendo o meu Pokémon. É que eu tô literalmente muito confuso. Tá bom, vai. Olha! Vamos. Um Z da hora. Z da hora. É, um Z da hora. Toma um tapão na cabeça, então. Ah, como assim? Ele foi no hit. Ah, cara, meu Zé, você é forte, mano. Você tá me complicando, amigo. Vai vir de Mewtwo, vai tomar só um tapão. Não, você tá me complicando, amigo. Ai, quase. Eu acho que eu vou tomar, vou apostar no meu speed. Você vai capotar. Tá, agora eu tô totalmente ruim e nem bafo isso, eu tô escolhendo o ataque. Ah, não! Tá, vai, vamos lá. Pronto, End Battle. Vem de novo. Ai, velho. Tá, eu acho que já deu ruim, mano, pra mim. Total, mano. Ah, Mewtwo? É, eu não joguei bem, cara. F total. Tchau, Mewtwo. Calma aí. Ih, nem vai adiantar. Pode transformar no que foi e vai tomar hit kill. Juro por Deus. Você acha? Sim, absoluta. Nossa, mas o que esses assos é aí, cara? Não, é que ele tem um ataque contra o Mewtwo. Olha o hit kill vindo. 3, 2, 1... E... Veio? Veio. Não. Não, não veio. Ah, então tomei. Pufa. Cara, você é a única pessoa... Mano, você é a pessoa mais curiosa que eu já falei na minha vida, velho. Por quê? Você é o único cara que eu vejo pegar um Mewtwo e usar ataque de fogo em mim, velho. Não, mas você tá de saco... É sério? Ah, mas é porque eu senti que, tipo, o lutador não ia dar muito dano, tá ligado? Aí... Cara, mas sei lá, mano. Mano, ataque de fogo é super, sei lá. Você já viu esse Pokémon meu já? Já, é o Corvinite. Mas ele tá sem Mega. Nossa, enfim. Mano, eu tô triste. Deixa eu ter uma revanche, só que eu vou mudar mais Pokémon. Vai demorar muito? Não, agora. Tá bom, vambora. Bom, rapaziada, eu tive a minha revanche Queenie, mas foi uma coisa muito engraçada que aconteceu. A minha batalha do Pixelmon não parava de bugar. Até que ele ficou muito bravo porque as passivas do Pokémon dele não estavam funcionando e aconteceu isso daqui. Toma essa merda e sai daqui, não volta mais. Não, eu quero batalhar, não, eu quero batalhar. Não, eu quero batalhar. Eu não vou aceitar, eu não vou aceitar, eu quero batalhar. Por favor, juro que essa revanche aqui vai dar bom, vai. Reseta seus Pokémon aí. Não, não, reseta seus Pokémon aí, vai. Você volta com ele na Daryamax, vai, eu prometo. Ah, mentira que você fez isso. Ah, eu não queria ganhar de W.O., cara. E foi desse jeito que eu consegui ganhar a insignia do tipo metal. Mas convenhamos que eu ia ganhar de qualquer jeito, até porque eu sou tipo lutador. A fraqueza é do tipo metal. E eu só perdi a primeira batalha porque eu vacilei e joguei totalmente errado. Mas eu analisei os meus erros e eu iria ganhar por conta dos meus Machamp. Breno, meu amigo, finalmente cheguei aqui. Mano, só falta a minha insignia pra você pegar todas, velho. Não, na real falta a sua, a do Kodak e a do Kahn. Mas eu vou atrás de todo mundo, mas você vai ser o primeiro que eu vou desafiar hoje. Ah, então vambora, mano, vamos ver aí, velho. Eu fiquei curioso, você falou que eu me enfrentaria de uma maneira diferente, que todo mundo chegou aqui com o Zassi. Ah, não tem nem o que fazer contra o Zassi. Putz, o pior é que eu tenho o Zassi aqui também. Não, deixa ele pro final, mano, só pra dar graça pra batalha. Tá, escolhe um slot, então. Tá, ó, vamos no 2. Não, tá bom, tá bom. Ah, no 2, tá bom. No 2 você tá meio um fada, né, mano? Senão eu ia começar com o dragão também. Ah, vamos começar com o dragão, então. Ah, então vamos, então. Então, vai. 3, 2, 1 e... Tá. Mano. Eita. Eita. Ó, um Alter e um Spirit aí. Tá, esse aqui vai ser divertido, eu acho. Mas eu acho que você vai atacar primeiro, até na minha Mega Evolução, o Dragapult é muito rápido. É, eu acho que eu vou atacar primeiro mesmo. E eu acho que você vai levar ele também. Tá, porque o Dragapult, mano, é um bicho difícil, hein, velho. Nossa. Não levou, mas você vai levar o meu. Será? Nossa, não pegou. O teu ataque errou. Nossa, que az... Mano, eu sou a pessoa mais azarada do mundo. Isso foi muito azar, mano. Eu sou muito azarado. Azarado. Não, não tem problema. Tá, esse aqui é mérito teu, esse aqui eu não tenho o que fazer. Churners, pra mim, é embaçado. É mesmo? Churners, pra mim, é difícil. Cara, eu gosto do Churners aí. Bom, tudo é Dragão, então eu só vou usar o Moon Blast, cara. É, não deu tão certo. Esse aqui não é só Dragão. É, não deu tão certo assim. Esse não é só Dragão, esse é o problema. Pior que é. Mas eu vou testar de uma forma, eu acho que ninguém veio com isso daqui, mano. Esse aí é o Pokémon Elétrico. É, eu acho que ninguém veio aqui com isso. Eu tenho esse. Nossa, tomei. Nossa. Tô com muito pouco, véi. Tá, agora tu vai levar o meu Dragão. Eu tô com medo. Tu vai levar, tu vai levar o Dragão. Tá, levei, mas eu tô com medo. Ó, tá. Se você botou um Elétrico, eu vou botar um Elétrico também. Nossa, cara. Mas eu vou botar o Elétrico com o ataque Dragão também, ó. Só pra não precisar jogar um Elétrico, um Thunderbolt. Mano, eu vou jogar um ataque de grama. É, não é até. É, o Zeckron é forte, mano. Pior que ele é muito forte. Vamos lá. Acho que esse aqui... Véi, eu acho que esse aqui eu não sei. Ou ele vai ser muito bom, ou ele vai ser muito ruim nesse ginásio. Ele provavelmente vai matar o meu, porque eu ataquei o Dragão e ele vai atacar o Dragão duas vezes. Nossa. Nossa, cara. Que isso? Bom, ataquei primeiro. Ufa. Tá bom. Tá, Breno. Eu assumo que eu tô muito nervoso. Tá bom, amigo. Não gostou? Não, mano. É, isso aqui tem Extreme Speed, tá? Só pra eu atacar primeiro mesmo. Nossa, cara. Então, tipo, esse aqui realmente tá sendo feito pra atacar primeiro. Toma. Aqui, é. Aqui eu tomei. Bom, não tem muita coisa pra fazer, Breno. Por favor. Realmente, não tem muita coisa pra fazer. Você mudou. É porque aquele ele tá com tiros de escape, eu só poderia usar um ataque. Ah, entendi. Boa, minha Maguerna. Beleza. Tá tranquilo, vamos ver aqui, ó. Hum. Uh, foco em 7. É. Tá. Errei. Desviou. Nossa, cara. Bom, eu tô no meu último Pokémon. Eu acho que a batalha... Minha batalha crashou, mano. Agora só sobrou o Zassi. Nossa, agora eu tô ferrado. Não, eu acho que agora eu tô ferrado. Eu tô ferrado. Porque o Zassi, eu sei que ele vai... Mano, se ele matar meu Raikos, a batalha acabou. É certeza? Você acha? Se ele matar meu Raikos, a batalha acabou. Aham. Nossa, mas eu acho que não vai. Porque o outro não vai ser mais rápido que ele. Bom. Uh! Nossa, perdi! Eu perdi! Ah, do azar, cara! Mano, você deu muito azar. Deu muito azar. Nossa, eu tô... Não, eu vou chorar, cara. Depois que eu perdi pro Breno, eu tive a brilhante ideia que vocês vão ver agora. Bom, mais uma vez estou voltando pra esse ginásio aqui. Tá, espero que dessa vez você tenha mais sorte, né? Opa, cara! E aí? E aí? Opa, de boa? Voltou, mano. Mano, voltei. Bem treinado, eu não sei. Mas, bom, eu sei que pra, tipo, se eu ganhar do seu ginásio, eu posso escolher uma coisa. E se você ganhar, você escolhe uma também, não é? É, pode ser. Então, vamos fazer assim. Se eu ganhar, você empresta seus azar. Tá bom. Tá, vamos. Pera. Um dia. Deu uma hora com ele. Tá bom. Tá bom, tá bom. Eu não tenho muito pra escolher. Vai. Ai, cara, tô nervoso. Já, primeiro slot, hein? Cara, nem... Ah, eu não comecei do meu primeiro slot. Deixa eu voltar. Não? Bom, eu só... Eu não lembro de todos os elementos dele, você acredita? Mas eu tentei essa. Não. Eu sei que ele é fado, eu só não sei o segundo. Mano, todo mundo... Ninguém sabe o segundo desse cara, mano. Então, é difícil. Cara, é impossível. Eu vou desafiar a ginásia se meus pokémons começam a erratar aqui. Não é possível. É, Cris. Não, Cris. É que ele tá errando. Mano, o que que é, cara? É que não funciona dele. Nossa, cara. Qual é o elemento desse pokémon, véi? Agora funciona. Boa, tá. Tentar envenenar esse carinha aqui, véi. Nossa, cara. Não. Ele é água, filho. Tá de boa. Ele é água? Ele é água e fata. Ah, se eu soubesse disso, eu teria ganhado desde o começo. Boa. Ó. Tá. Nossa, mas ele tá regenerando toda a vida. Você plantou a sementezinha, não é? Não. Não? É, meu item. É, meu item. Beleza. Boa. Paralisei. Ah, mas esse pokémon não morre também. Mano, é que eu deixei ele muito chato, cara. Esse é... Mano. Uh, tá, tá. Pelo menos ele fez o papel dele. Eu deixei ele chato. Fez, fez. Tirou muita vida. E ele fez o papel dele. Agora eu vou com esse daqui. Olha. É, lembra dele? Lembro. Opa. Vamos lá, então. Mano, eu vou tentar ir só no Thunderbolt e respira, tá ligado? É Thunderbolt e respira com ele. Lembro que ela é mega. Sim. Nossa, cara. Beleza, vamos lá. Thunderbolt tira dano. Ufa! Boa, mano. Meu Thunderbolt aqui... Tá, tá. Ele fez o papel dele. Ele fez o papel dele. Levou um? É, ele fez o papel dele. Tirou metade da vida do outro, pô. Cara. Eu fiz a pior merda de todas. Talvez. Eu não arrumei os ataques desse pokémon. Ah, eu não sei o que vai dar dano nisso. Nisso daqui provavelmente não vai dar dano. Mas aguenta só um pouquinho, não vai aguentar. É, às vezes eu dou umas vaciladas, né, mano? Não tem problema, não. Mas tá grossa. Uhum. Eu peguei só pra desafiar o seu ginásio, cara. Boa. Cara, agora. Vai, por favor. Valeu. Aí, foi. Vamos embora, então. Eu não lembro o tipo desse pokémon nunca. Grama e fada. Grama e fada? Mano, eu vou tentar esse daqui, cara. Provavelmente não vai dar nada de dano. Aí, deu, ó. Deu um pouco, deu um pouco. Bom, aguenta só mais ou menos. É, mas aguenta mais ou menos. Nossa, putz. É, ele... Isso que eu não contava. Ele regenera aqui. Tá, mas não tem problema não. Lucario? Vamos. Uhum. Vai ser o Mega? Vai ser o Mega, vai ser o Mega. Eu tirei o mute do meu time pra vir com o Mega Lucario. Faz sentido. Vamos lá. Por favor, Lucario, ataca primeiro. Boa, Lucario. Ah, tá bom, Lucario. Ah, Maguerna, cara. Será que você mata o Lucario? Não sei, mas eu acho que sim. Uh! Nossa! Penta. Já fez os meus e-move. Boa. Tá bom. Nossa, Sharnes. Você tem mais quantos ainda? Do Sharnes e mais um. Tá, aí deu totalmente ruim porque eu só tenho mais um. Então, eu só tenho esse. E um mini problema. Ah. Eu não vi com os ataques arrumados. Ih, crazy. Nossa, mano. Ih, crazy. Cara, eu esqueci total de arrumar os ataques dos meus amazenta. Ih, crazy. Caraca, não. Agora eu vacilei total, mano. Ih, crazy. Tá, mas o problema vai ser o Zassen agora que vai vir. Uhum. Esse é o meu maior problema. Bom, eu vou dar esse ataque, só que não vai adiantar em nada. Khan, deixa eu só arrumar meus ataques que eu voltar, por favor. Ah, sim. Tá bom. Eu tinha uma proposta de você, mas vai lá, então. Não, é que eu tô vendo que eu consigo ganhar, cara. Só que, tipo, eu sou muito burro. Eu esqueci de arrumar ataque, eu esqueci de fazer tudo e vou pra batalha e lembro depois. Tudo bem, vai lá arrumar os ataques, mano. Valeu, cara. Khan, voltei. Arrumei os ataques. Eu acho que agora vai dar bom. Tá bom, ó. Ah. Mas só pra você ter arrumado os ataques, você vai ter 30 minutos que o Zassen, tá? Tá bom, tá bom. Vai. Vamos lá. É, qual slot? Primeiro. Primeiro slot? Uhum. Nossa, eu só vou conferir aqui. Tá, tá certo. Vai, primeiro slot. Tudo. Vai, ai. Tá, joguei em cima. Será que você ganha agora, Crazy? Não sei. Mas eu vou tentar. Tá, pelo menos deu um daninho. Tomei um, mas tá safe. Será que você ganha, Crazy? Não sei, cara. Mas eu vou tentar. Ah, tá. O liftover me salvou. Sim, o meu também me salvou. Nossa, ah, você tá usando também, né? Beleza. Eu sempre esqueço o elemento desse Pokémon. É muito alto. Nossa, cara. Eu não sabia que eu ia conseguir levar ele num só. Tá bom, então. Vamos lá. Tá, aqui é o maior problema de todos. Eu duvido que você vai levar esse aqui num só. Você já acha difícil levar ele? Eu nem lembro com qual Pokémon eu levei ela da outra vez. Tomei não, por sincero. Lembrei, mas eu não vou usar. Ufa, tá. Tá, tomei. Agora eu vou ser. Não tem problema, não tem problema. Ai. Vou arriscar esse. Vamos lá. Ui. Tomou muito dano. Mentira. E aí, Crazy? Ui, tá. Ele atacou o primeiro dessa vez. Tá bom. Então vamos com essa. Qual é? Ah, a Maguerna, cara. Tá. Tá, atacou o primeiro. Beleza. Tá, com a Maguerna eu vou tentar o Metagross. Só que eu não sei se vai ser muito bom, não. Tirar? Acho que não, hein. Eu também acho que não. Tá, mas pelo menos tirou um dano. Olha o que importa. Tirou uma certa vidinha dela, mas não mata ela. Não, sim, sim. Isso sim. Mas eu tentei tirar o máximo de... Nossa. É. É. Tá, então eu vou... Eu acho que não é o Metagross, não. Ui. Não. Nossa, boa. Tá, eu levou. E ainda deu super efetivo o seu ataque. Caraca. Tá, vamos lá. Shernas. Que defesa do Metagross. Pior tem um pouquinho, né, mano. Aí essa aqui... O Shernas é um pouco complicado, cara. Lucario? É, eu vou tentar ir na Mega dele, tá ligado? E levar numa só. Se eu levar o Shernas numa só, é muito GG, mano. Se você tivesse o Mega do Metagross, eu acho que você venceria mais fácil ainda. Isso aqui é a do Lucario? É porque o do Lucario dá mais speed. Tá, legal, então. Sim. E o Metagross é muito mais tank. E agora? Ui, agora esse é o problema. Esse é um grande problema. Esse Pokémon é meu pesadelo, cara. Bom, eu vou tentar ir com esse daqui, contra ele. Nossa, vai funcionar. Nossa, é. Não, eu falei. Ah, esse funciona. Vamos. Ui. Boa. Eu falei, mano. Era um ataque, cara. Ai. Era um ataque, cara. Nossa, cara. Você foi o mais difícil de todos, cara. Eu assumo. Tipo, fala da minha fraqueza, mano. Você levou, mano. Aí, ó. Nossa, cara. Obrigado. Nossa, cara. Eu tô muito feliz. E você quer usar essa emprestada, né? Eu quero usar essa emprestada, cara. Já sei. E qual função eu posso pegar emprestada, será também? Mano, o meu xodó é o M2X. Eu assumo. Bem, pra ter que identificar que você não me devolver, me dá o M2X. Tá. Eu fui honesto. Eu falei. O meu xodó é o M2X. Pode ser, então. Calma aí. Eu tenho que pegar ele aqui. Boa. Tá. Você tá com o M2X. Aí. Vamos lá. Bom. Kahn, eu te devolvo em 30 minutos. Fechou? Claro. Eu tô esperando. É nóis. Valeu. Bom, talvez agora com o Zacian, do Kahn, eu consigo vencer o Breno. Bom, tá dando tudo certo hoje. Tá dando errado. Eu não sei, mas bora lá. Boa, amigo. Voltei. Aê. Finalmente. Pegou o que agora? Outro Zacian? Não sei, mas eu mudei muitos pokémons. Bom, quando você quiser. Você pode escolher o slot. É, vamos ao slot 3, então. Slot 3? Tá. Vai. Nossa. A área começaria a desvantar, hein, já. Ah, mas o Dragapult tem muito mais speed do que ele. Ah, mas daí não vai me matar em um tapa. Já começaria a desvantar, hein, já. Vamos ver. Toma. Cara, o cherno de desvio do ataque foi de base. Mano, eu sempre esqueço a fraqueza desse bicho. Fraqueza desse bicho? Dragão, gelo, metal? Não, os tipos dele. Não era fraqueza, mas enfim. Ah, tá. Ah, o tipo dele é dragão e venenoso. Uh, você botou leftovers. Aham. Talvez isso salvou o meu pokémon. Salvou, salvou bastante o seu pokémon. Olha o Kahn, ó. É, o Kahn veio dar uma analisada aqui na nossa batalha. Cara, esse é o meu medo, você viu? Ah, é quase? É. Por que ele tem o medo? Porque eu não sei como eu vou cautelar isso daqui. Ele vai matar ele agora. Eu acho que com as dubladas é muito fácil. Sério? Não, depende. Pro Kahn é fácil porque ele é fada. Então, eu não sei. Tá, deixa eu pensar. Tem que ser isso aqui. Nossa, é mega dele, cara. Esse é o do Kahn? Não sei qual é o do Kahn e qual é o meu. Eu vou descobrir depois. Porque eu vou saber pela... Acho que esse é o do Kahn. É o do Kahn? Não sei. É, porque esse ele parece mais alto que o teu. Meu Zacha, o Zacha é mais forte da série. Ah, eu dei mais click e usei o ataque errado. Mas vai matar de provavelmente. Cadê, ó? Matou. Tá, vamos lá então. Bota o pé que você cuidar certo. Vamos ver, ó. Tá, sobreviveu a um. Cadê, ó? Matou, boa. Tá, perfeito, então. Agora você vai jogar o outro, né? Que eu tô ligado. Eu vou jogar o outro agora. É, eu sei, porque tu falou, tipo, que um era teu outro era o do Kahn. Ah, beleza, então. Cara, eu acho... Esse daqui é o do Kahn. Esse é o do Kahn? É, o Kahn pegou ele com a Master Ball, não foi, Kahn? Eu acho que esse era do Kahn, não. O meu Zacha não atacou primeiro? É, não é não, porque o meu peguei com o Trabal. Ah, então esse é o meu. Tá certo. Tá bom. Tá, o meu não tem nada de Speed, cara. É, esse é o problema, mano. Não tem Speed nesse nosso filme. Não tem nada. É um grande problema. Tá, agora eu vou de Maguerna. Mas acho que você ainda ganha, mano. Falta dois Pokémon pra mim, velho. Ah, eu não sei se eu ganho, não, mano. Nossa. Você ganha, Kwon. Você ganha, Kwon. Eu tô com medo. Eu sou o meu Zacha, Kwon. Eu confio em você. Eu tô com medo. Falta quantos Pokémon pra você? Pra mim falta esse e mais um só, velho. Falta três. Ah, não. Mas tá, devagar, devagar. Tá, esse aí já é um problema pra mim, porque ele é... Mano, ele é metal e lutador nessa forma. Vamos ver com isso aqui, mano. Nossa, beleza. Ah, mas ele vai morrer, vai morrer. Tá, meu último agora. Nossa, eu nem tinha chego a ver ele, mano. É, esse aí é complicado. Nossa, agora deu ruim total pra mim. Esse aí é meu último. Se tu derrotar ele, acabou. Não, deu ruim total pra mim, eu acho. Eu tô com muito medo. Nossa, não tomou nada de dano. Bom. Minha esperança. Aguenta um... Esse é teu último? Aham. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer um ataque com você, que é o seguinte. Esse meu ataque, ele dá 160 de dano. Nossa. Só que, no segunda rodada, se seu Pokémon sobreviver, o meu Pokémon não ataca. Vamos ver. Então vamos ver. Sobreviveu. Nossa, sobreviveu. Nossa, e levou. Ah, acabou. Nossa, cara, não, eu tô feliz, mano. Nossa. Não, essa aí foi da hora. Essa aí foi a melhor bater que eu tive. Foi a mais divertida. O resto só chega com o de primeiro, assim. Você ainda tem a Insignia, pô? Ah, não, então. Obrigado. Ah, você tem? É verdade, você tem. Cara, eu acho que era só eu que não tinha, véi. Bom, é, eu acho que sim. Com isso, só tá voltando agora uma Insignia pra mim. Que é a do meuador. Parabéns, eu acredito. Você é a batalha mais divertida aqui, porque todo mundo show com Pokémon que, tipo, dá uma hit kill no universo sem dar nem chance. É sério? Não tem graça essa batalha. É, não tinha graça a batalha. Foi legal. Foi mal, mano. Foi mal. Que isso, mano. Não, não foi só você, não. Tá todo mundo feliz. Obrigado, obrigado, gente. Eu sei que eu sou muito ruim. Por favor. Tá, agora eu tenho que devolver os acendentes, meu amigo, aqui, porque era só 30 minutos que ia ficar com ele. Finalmente eu vou conseguir desafiar esse ginásio aqui. Rapaziada, o Kodak tá doente. Ele não tava podendo jogar. Então eu vou desafiar o ginásio dele, só que ele não vai poder falar, beleza? Então desculpa aí qualquer coisa, mas é porque ele tá doente. E forças Kodak, melhoras pra você, amigo. Achei a entrada. Meu Deus. Nossa. Eu quero saber o porquê o Breno tá pescando Kodak, cara. Kodak tá parado aí. Eu tô vendo o que ele tá fazendo. Cara, e aí, Breno, você acha que eu consigo ganhar do Kodak? Cara, se você ganhou de mim, sim. O time dele é bem parecido com o meu. Ah, então, beleza. Mas sabe, mano, deixa eu ver como que você tá vendo aqui pra cima dele, velho. Cara, deixa eu ver se eu tô indo bem. Cara, olha... Por que você mudaria? Mano, eu mudaria acho que só 3 aí, mano. 2, talvez, não sei. Bom, o Darkrai e o Posh aí, que eu não vi fazer nada até então. Ah, tá. É porque ele é trovão, né, mano? Que dá fraqueza nesse elemento. Ah, sim. Mas o Darkrai não entendi direito, Tredo. Agora, tipo... É porque eu não tinha Pokémon pra ir. Eu não sei porque... Ah, tá. E o teu Zeraora, tipo, mano, ele sabe que ele pode tomar um hit também, né? Porque o Zeraora é lutador. É. Mas, bom, eu acho que eu vou de Zacian. Então, se eu acho que Zacian vai ser bem... Cara, Zacian, não sei assim. Não, eu vou de Xernas. Ou Xernas, né? Xernas vai ser melhor, eu acho. O Zacian, é. Não sei. Acho que Zacian. Zacian? Beleza, então eu vou de Zacian. Mano, eu tô ouvindo aqui a sua dica, cara. Vamos lá. Eu vou de Xernas na primeira. Nossa, mas o Xernas já tá aqui perdendo vida à toa, mano. Dois de vida a menos não vai fazer nada do Xernas. Pior que vai, velho. Cara, o olho dele é pixel. O olho dele é esquisitinho. Olha o formato do olho dele, do piloto. Mano, ele pega evoluído. Será que o meu Xernas leva ele? Leva. Será, mano? O seu Xernas não sei. Ou o Xernas do Khan. Nossa, não leva. Esse é o meu. Nossa. Ô, mano, não é possível, cara. Não é possível, cara. Tá, vou de Rayquaza. Vou tentar sair levando geral com Rayquaza, mano. Tá, levei um. O problema meu é esse Ivetl dele, cara. Cara, você não tem nenhum pokémon bater nele? Mano, mais ou menos. Levei. Nossa, é que ele não vai de primeira. Eu vou ter que usar o Xtreme Speed agora. É, eu vou... Aí você ataca primeiro. Só que ele tá... Não usou o ataque. Pronto, agora foi. Tá. O Luger. Mano, o Luger eu vou de Crunch. Pra mandar bem a real. Porque ele é muito tanque. É, ele errou o ataque. Mano, sabe como é o Luger, né? Sei, psíquico. E voador. E voador. Mas é assim. Cara, ele errou o ataque duas vezes. Acho que agora eu levo. Vai. O meu desvio do ataque duas vezes. Vai crazy. Ele até falou. O cara esquivou três vezes. Mano, agora a sorte tá ficando pro meu lado, véi. Vai crazy. Boa, mano. Ai, eu tô nervoso, véi. Vai crazy. Vai crazy. Tá. Esse... É, ele é mais rápido do que o Marequaza. Eu não lembro qual é o elemento desse Maltris. O que que tem a ver, cara? Isso aí vai ser dele. Mas ele é muito tanque. Boa. Eu esquivei. Ó, a invasiva dos meus pokémon tá em dia agora, meu, mano. Beleza. Nossa. Tá, pelo menos o speed do meu... Do meus assos aqui tá salvando. Uhum. Ele... Esse aqui vem mais uma. Vai crazy. Vai. Esse aqui tem Bigotork. Esse não tem Bigotork não, véi. Boa, boa. Crazy. É o último dele, crazy. Mano. Eu vou tentar ir com esse. Se foi burrice ou não, foi. Muito. Tá. Beleza. Tá, agora vai. Por favor, mano. Aguente um ataque. Ô, eu tô muito tenso, mano. Você consegue. Você consegue. Eu tô tenso, cara. Porque esse é o último pokémon dele. Eu sei disso. Tá, levei. Levei. Boa. Bom, rapaziada. E foi desse jeito que eu consegui todas as insígnias de ginásio aqui do Poké Crias. E aí, gostaram?